A gente da gestão ainda é tempo, a gente teve um desafio de fazer a entidade voltar, porque há quatro anos que ela estava parada, não tinha entidade, a gente tinha que fazer ela voltar na vida dos estudantes. A gente fez algumas mobilizações sobre o PIBID, que o governo federal ficou de cortar, e sobre o RU nas férias, no qual a reitoria, por mais que tivesse bastante, a gente sabe que tem bastante demanda dos estudantes aqui na universidade, estudantes que têm que ficar na cidade e não têm condições de comprar alimentos, a gente, sabendo dessa dificuldade, a gente fez mobilização, chamando todos os estudantes, fazendo a parte assinada, panfletando no RU todo o horário, almoço e janta, a gente marcou a assembleia com a reitoria e cobramos deles o RU aberto nas férias, que é uma conquista que a nossa gestão teve. A gente conseguiu com que o RU do CCA ficasse aberto, ele está aberto todos os dias, servindo almoço e janta para todos os estudantes, até o nosso RU aqui na Trindade voltar, que ele está parado porque ele precisa de algumas reformas. Bom, a perspectiva agora é de intensificar cada vez mais aquela estratégia que foi o que deu a vitória para nós no processo eleitoral e a estratégia que tem mostrado o maior acerto, até agora durante a gestão, que é a estratégia de mobilização dos estudantes. Foi assim que nós conquistamos historicamente todas as políticas de permanência, como a moradia estudantil, como o RU, e agora a história mais uma vez nos mostra que somente através da mobilização a gente consegue avançar na nossa mais recente conquista, que foi a abertura do RU durante as férias. Nesse sentido, a gente pretende intensificar essa política de mobilização, trazendo uma série de atividades que vão cada vez mais trazer o estudante para dentro do DCA. Isso vai ficar evidente já no início do próximo semestre, quando os calores chegarem, nós vamos fazer uma grande calorada para integrá-los à universidade, ao movimento estudantil e à nova cidade, que é uma cidade onde o estudante requer uma adaptação devido aos seus valores, ao seu péssimo transporte público e as poucas políticas de permanência que a universidade possui. Além disso, a gente está encampando também a luta pela manutenção do programa PIBID, isso é uma coisa que também vai se intensificar no próximo semestre, e aquela luta cotidiana pela ampliação da moradia estudantil, pelas melhorias nas condições do RU. O RU está cada vez com filas maiores, a qualidade da comida tem sido relatado que está cada dia pior, e a gente tem que resolver isso. Essa perspectiva de futuro é bastante otimista, a gente acredita que o DCA tem tudo para crescer e se tornar cada vez mais uma entidade representativa e que garanta a melhoria na condição dos estudantes, e a gente está aí à disposição e com sangue nos olhos para trabalhar cada dia mais para isso. A gente acredita que, por mais que sejamos categorias separadas, nosso projeto de universidade, que a gente define um projeto democrático, um projeto inclusivo, e que exige de nós uma articulação e um diálogo, e que travemos lutas em comum com esses setores. Então, nesse sentido, o DCA vai participar, como historicamente sempre participou, exceto por alguns anos de gestão, como nos últimos quatro, das lutas dos técnicos, porque a luta pelas melhores condições de trabalho, por uma educação pública gratuita de qualidade, também é a luta do DCA. Nesse sentido, a gente é totalmente solidário a todas as lutas e reivindicações que visem a construção desse projeto de universidade, que é aquele projeto que a gente acredita. É o projeto da universidade necessária. Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a luta.